Você procura dicas mais gerais e profissionais sobre como chegar até o seu elo ideal? Sair do seu elo real? Bom, o ebook Segredos da Sela Queue é a solução. Nele são abordados vários assuntos como mindset, controle emocional, mecânica pessoal, fases de rotas, macro gaming e muito mais. Acesse o primeiro link da descrição e use o cupom DARK para obter 15% de desconto. É sério, mano. Eu li e eu posso afirmar que o conteúdo é brabo. Bó de Lucien, bó, bó. Vou pegar a lâmina de Doran, porque o boneca é... Dá o de range no vegar anyway, é bom que eu tenha o que eu ganho sustain, tá ligado? De qualquer forma. Eu fico suavão. Não consegui pegar a minha água, vai estar bem empolada. Se não comer essa de Doran ringa é porque é tryhard? Beleza. Mas é que... Ah, por que tu não pegou a água? Porque não deu tempo. Na real eu fui pegar uma biscoita. Aí eu não encontrei biscoita, agora eu pego um chocolatezinho. Porque eu queria ir no banheiro e pegar água. Entendi. Porque não deu tempo. Aí eu fui pra janela, eu via... Pra refletir da janela, que eu já tinha começado a folhar, foda-se. Quem é o plificativo no Lucien? Então, cara... Tô contra o vegar. Eu tenho que só manter pressão em cima dele e tomar cuidado com o e dele, tá ligado? O bom do e dele é que tem espaço suficiente pra eu andar dentro do e dele e não tomar o W e dar dash do Q, tá ligado? Então fica suave. É só não ser junto. Eu tenho só que, mano... Tomar cuidado com ele dali. Aqui perto de mim. Porque senão ela vai me ferrar bastante, tá ligado? Vergonha de pedir salve. Vai que ele nega um salve pra mim? Mano, assim, duas coisas que não se negam, tá ligado? Salve e água, velho. Então, salve aí e ter que azar é um grau. É isso. Me dá água. Pega aqui em casa. É, foda-se. Eu nunca disse que eu ia... Né? Entregar ela até aí. É diferente. Ó, como ele começou de Q já, uma parada que eu posso fazer é que antes dele upar... Eu ando pra frente, que nem um bot. Ó, assim, ó. Ezinho pra frente. É, ex. 3 hits nele. Ele perde muito mais do que eu, tá ligado? Principalmente porque eu tenho sustain e ele não, mano. Então a gente fica sem suavão. É, aí tomar esse Q dele agora foi meio troll porque eu tomo mais dano aí e tal. Eu tô de MR, pelo menos? Tô de MR, tá certo. Ah, eu vou tankar todos os Qs dele mesmo, é isso? Então, rapaziada, Lucian goleiro aí. Nova skin do League of Legends. Ele pegou W, level 2. Conseguiu agressar ainda mais. Só tem uma coisa errada com o seu guia de aço e não filmou maestria em nenhum momento. É porque, cara, quem filmou maestria de aço não é main, tá ligado? Só é, mano, só é fake do fake. Caralho. 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 É main? Tá aí, gameplay. Tá aí, gameplay. Valeu, rapaziada. Por que tu joga ele chaco, velho? Você faz estilo assim. Cara, é porque eu sou retardado. Que eu tenho que usar muito do meu cérebro pra fazer isso. Caralho, velho. Caralho, joga, entendeu? Detalhe, tá aí. Ele não te usou o story, ficou muito amigo, velho. Mano, cara. Cara, ele falou assim, mano, esse desse ano aqui ele é cego já, coitado, velho. É, velho. Bom, é isso, né? Quando o jungle é bom assim, o jungle gap, você só agradece. É isso, rapaziada. Não precisa de gameplay não, se quer um jungle bom. É, gameplay de ficar ativo aí, velho. É, chama um duo bom pra jogar jungle pra tu. A minha ideia tá top lá. Você consegue, eu vou atrapalhar o Narong aqui de cima. Você pega o de baixo free aí. Pega. Quer dizer, esse cara não já pegou, porque eu acho que ele já pegou. Não, nasceu agora, não sou agora. Nasceu agora? Sim. O cara ainda tá lá. O ZG tá subindo. Pessoal. Não. Acabou o jogo, rapaziada. Foi flash de garrinho. O Ndali vai se fudendo na minha mão, tá ligado? Porque eu vou invadir ela 87 vezes e vou matar ela. Acabou o jogo. Hum, eu tô meio stun. Ah, tá bom. Ele não quer agressivar pra cima de mim, não. Quando tiver meu E de novo, eu posso ir pra cima dele. Só tem que tomar cuidado com o Ndali vindo aqui, porque agora eu tô sem flash, né? Dá uma dificuldade aqui na gameplay, mas tá suave. Ó, ó o dano que eu consigo causar nele, tipo, tranquilão. E quando eu acerto meu W, é muito mais fácil eu desviar do E dele, tá ligado? Porque eu ganho meu speed, só eu irritar nele depois. Então é suave do suave, velho. Vai querer ajudar aí? Não. O VEGA é retardado. Então tá suave. O VEGA perdeu tempo aqui comigo e ele... Sei lá porque ele deu a volta. Tá com medo. Ele tá com medo de eu cobrar ele aqui, eu acho. É, então. Exatamente. E asso bom é asso que eu já tenho skin. Cara, eu ganhei skin no baú, tá ligado? Se a Riot quer que eu use skin, eu não vou contradizer ela não, mano. Vai que ela trava o meu jogo, velho. É. Vai que dá boa que ele não achar de perseguir ele. É, velho. Olha o Dali bot. Mano, sem pressão de Lucian, fazendo pressão psicológica nos cara aí, é o Dream, tá ligado? Apenas. Olha, ele não pode dar ataque nesse minuto aqui, não. Se ele dá ataque no minuto, ele só perde muita coisa ali. Ele Dali tá mid aqui. Uhum. Cara, eu cansei de auto-ataque, velho. Eu matava os dois. Eu joguei mal, mano. Se eu não tivesse cancelado auto-ataque, eu tinha matado o Veigar. E ele dali depois. Mas tranquilo. Ele gastou os alstons em mim. Uhum. Acabou o jogo. Sempre antes de ultar, tenta dar W, mano. Tipo, E, W, R, tá ligado? Da Dream. Porque aí, quando você hit-out no cara, você pega a move speed. Se você tá um tirinho só e você pegar uma move speed com W, já é o Dream, mano. Porque você consegue esse locumus mais rápido pros lados e você consegue ter mais facilidade de pegar ele depois, sacou? Tem gente que não sabe disso. Exatamente. Eu vou build a Redestruída porque o item é mais roubado do game, refiozinho e bora. Se vê que tá muito atrás, velho. Mas quem disse que tu é bom? Nunca disse que eu sou bom, mas você disse que eu uso skin, tá ligado? Acho que o Lucien carrega o jogo, ele... Sim. Mas... Você tem que tomar cuidado. Porque o Lucien, ele... Ele fica fraco muito de bom... Muito rápido no jogo, tá ligado? Mas ele carrega sim. Tipo, não que ele fica muito fraco, muito rápido. Mas é que a parada aqui, tipo, mano... Kai'Sa, por exemplo, é uma da carry que tá muito mais forte do que ele. Então, tipo, é bem fácil dela, tipo, se sobressair, tá ligado? Pra cima dele, provavelmente. Por exemplo. O cara tá meio aqui. Uma parada boa de ele ter começado de... De gota... É que ele acaba tendo menos AP, tá ligado? Tudo bem que vem que ele não precisa tanto de AP assim, Mas ele ter mais AP ou menos AP no early game Significa, tipo, muito pra gente. Por causa do pouco que a gente toma pra ele. Então, calma. Eu tô fazendo o Rei. E eu tô fazendo... E tô de Doran Blade e Jabba, agora é doido. O Neném que é muito burro, né? Vou guardar aqui pra ter visão dela. O VEGAR tá mida aqui. Hum... Ainda ele tá... Aham. Tá aqui, ó. Derroubeu o... O... Da pra roubar ele. Dá pra entrar aqui. Dá. Dá, eu tenho a impressão do mid. Tem o Ignite ainda. O Bulldog acabou de nascer. Morreu. Pode pegar o Blue? Pode. Vai resetar. Vai não, vai não, vai não. Ele tava trocando porque a gente tava trocando o Poco. Boa. Ah, se você quiser, a gente consegue mais de 1 da Bastard de novo. A gente pode dar esse cara. Hum... Você tá sem ult ainda. Faz seu red, pode fazer seu red, tranquilo. Ele já tá bem cagado já, não é isso? Faltou um nível. Oh, fuck. Já vou entrar aqui já. Garante visão no... Ela não tá galinha. Mas já tá feita. Ela tá aqui no red, eu acho. Não, ela não tá no red. Oh, achei. Hum, eu joguei mal. O VD tá descendo, isso vai ser cobrado. Cobrado. Eu vou puxar aqui o Ezra, pra ele não ter de perder. Foi exausto do Morphite isso aqui. Eu joguei mal, mano. Eu devia ter lutado reto, tá ligado? Se lutasse reto ali, era o Dream. Eu achei que ia funcionar pra baixo. Vamos fazer flash da Nidalee também. Ela tá bem cagada, de qualquer forma. Eu acho que ela vai dar res... Ah, não. Tu mata ela, tu mata ela, tu mata ela. É que o VEGA tá descendo, eu não quero resgatar. E o bot tá aqui ainda. Eu não sei. Ah. Ah. O presidente do Okurin, eu vou treinar com ele, que somou no modo raro, é isso? Não sei a brava, não sei a brava. É um pick bom. Tem muita pressão de early game. Tem muita pressão de jogo no mid contra... Sei lá. 80% dos bonecos, tá ligado? Então é bem roubado. Bem forte. Roubado não, mas é interessante. É um pick forte. Nidalee de Conqueror? Cara, não tá tão errado não. A gente tá com um time que demora bastante pra morrer, tá ligado? Lucien, Lee Sin, Renek, então eu tô descendo. Ah, é Tristana. Eu investi os botões, eu dei flash em vez de Smite, foi mal. Esqueci que eu tô... Pô, a Tristana jogou mal, mano. A Tristana só apertou R na mina, véi. Isso foi bem complicado. Se a Tristana tivesse guardado mais ult dela, era o Dream. Porque, tipo, eles iam pra cima da Lux, da Tristana, e eu ia chegar. Ai, ai, meu irmão. Tá suave. Ah, o Veigler tá de Double Bad. Tá safe. Meu Bad reset é da mina da game da Rei. Como o Veigler só tá tanque, ele não vai dar muito dano na gente, por enquanto. Senão a gente pode ficar tranquilo aqui. Como eu tô contra o Double AP, eu poderia ter feito até 800 de início. Porque eu ia ganhar muito MR e Attack Speed. Então seria muito bem bom pra gente. Mas, de qualquer forma... Caralho, você tá louco? Turtastes? Fora que, tipo, provavelmente a Nindale pegou essa parada aí pelo Tenassus também. Ó, o Arango tá aqui indo up, tá? Eu te dou pressão pra fazer depois. Qual o build que é assim pra fazer com o Lucien? Cara, não tem nenhum campeão que você faça uma build sempre assim. Seja regra não, tá ligado? Mas a build que eu mais gosto de fazer pra Lucien é começar de Rei. Porque aí você tem sustain, como muito bem com o seu pressão no ataque. Depois de fazer o Essence River, que é o Corredor de Essência, pra você conseguir ter mais mana. E depois o seu item mítico, tá ligado? E aí vai depender. Você pode fazer... A gente pode mandar ele subindo. Você pode fazer... Pô, eu tô indo então. Você pode fazer matar Kraken, Vendaval. Não, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Tô indo, tô indo, tô indo. Você vai subir, né, minha filha? Poxa, cadê ela? Acho que ela desceu pro Krug mesmo, velho. Quer matar o Veigar, então? Pode ser. Eu vou atrás. Nice. Eu acho que eles acham você ainda. Uhum, ult. Eu gosto de fazer esses 3 hits assim nessa ordem. E depois eu gosto de fazer Navori, porque eu acho que Navori dá um up maneiro pro Lúcia. Você consegue resetar o seu aim um pouco mais cedo. Obrigado, facilita muito o seu game, eu acho. E depois é crítico. Pelo menos pra esse game. Mano, você dá o Nath, que lutar comigo? Uhum. Será que cedo que eu tenho que passar pra buscar um estado de exame, né? Tá. Que horas? Pode jogar de Zed? Eu posso sentar, mano. Posso sentar. Ah, é como eu tava dizendo. Rei. Coreia do Essência. O item mítico, que pode ser qualquer um desses 3 aqui. Vai depender muito do seu game. Ahn... Navori. E aí você pode fazer Gumi e Coletora, por exemplo. Tá ligado? Quando eu fazer com o Tello, quando eu tiver tanque do time mesmo, velho. Se eu quiser derrotar mais o tanque dos caras, a arma dos caras, tá ligado? Nesse caso aqui não tem tanque nenhum lá, mano. É um Maw Fight, que a gente consegue matar ele só pela Rei. Não consigo realmente de uma Armor Pain. Cara, o ruim aqui agora foi que eu errei o W nele, velho. Se eu tivesse acertado, seriam outros 500. A boa dica também é sempre apertar, mano. E... Ela tá morta. Ela tá morta. Ela errou o gank no mid aqui. Ela tá morta. É... Outra parada que é muito boa de se fazer, tipo... Dá E. Clicar lá no cara rápido já dá Q, tá ligado? Decide se consegue dar o Double Hit a sua passiva. E... E já dá mais dano com o seu Q, tá ligado? E eu se preocupo pra ser o mais rápido. E claro, sempre tenta começar seus combos com o seu E, mano. Hum... Ai, eu não fiquei na range da Double Hit. A play que era da... Flash Q, Auto Attack, Auto Attack, Double Hit. Quer dizer, o Double Hit sem a minha passiva. Eu apertei o meu E de volta de novo. Mas eu não entrei na range do cara. Joguei mal. Mas tá bom. Eu resetei meu Blue, pelo menos. Se eu matei ele, é bem fácil. Ah... O item te trollou, velho. Tá safe. Boa. Pode puxar. Nesse de Tabote. No Lux. Eu de Lux. Item mítico de terceiro. Por quê? Cara, não é regra você fazer o item mítico de primeiro item não, tá ligado? Principalmente pra uma parada que é... Assim... O item... Todos os itens míticos, eles te dão buffs com base em outros lendários que você tem na sua bag, tá ligado? Fazer o item mítico de início só é bom quando você quer o item mítico de início. Quando, tipo, o próprio item mítico de início vai te fazer... Não consegui dar strike, mano. Vai te fazer, tipo, um bem maior do que outro item, tá ligado? É... Porque você não ganha o buff e a passiva mítica do bagulho... É... É... Sem ter... Sem ter outros lendários, entendeu? Então, tipo, mano, na teoria não é regra não, velho. Na verdade, não é regra. Então, tipo, é bem suave. Como eu preciso... A Rei é muito boa pra me dar sustain no early game. Então, me dá mais chance de eu agressivar mais. Aí, combar melhor a minha passiva com... A ativa, na verdade, da Rei. Com o pressão no ataque. E o Essence de Revive vai ser muito bom pra gente ter mais mana, tá ligado? Independente, tipo, de ter um blue pra gente conseguir palmar a habilidade e tal. A gente pode fazer o terceiro item suave, tá ligado? Não tem problema nenhum nisso. Ai, tá jogando, tá jogando. Como a Lux tá vindo aqui, acho que eu posso abusar pra cima desse cara, velho. Caralho, Lux. Mano, vocês soam muito hoje, Lux, velho, te falar true. Ainda ali, vega top aqui. O Brota, eles tão aqui ainda, velho. Não, porque eu... Deixa eu ver a ninja ali, né. Subi, não. Tá indo por trás. Flash e Veigar. Uhum. Malfeet tá vindo. Ainda deve ter sem Flash ainda. Eu tô sem mana. É, só tu indo isso aí. Vou rir. Ah, é. Hum... É. Malfeet... Oh, foi mal. É, não. Não, foi. O Malte foi muito chato, velho. Tá safe. Midi caiu. Eu tô com bastante Gold, eu já fasti meu item. Tá safe. Tem pra montar Pink também, rapaziada. Te ajudar bastante, ele tem a servidãozinho do game. Eldrime. Eldrime, Eldrime. Eldrime. Bora top aí de novo, a gente pega esse Aralto aí. Uhum. Pegar Aralto, dá pra macetar as duas, todas do top. Uma faixa sem ult, velho, tá sem Flash. Eu acho que ela ainda deve ter sem Flash também. Ela flexiu os 14. Ela vai tá sem Flash. Até os 19, 20, mais ou menos. Então a gente tá suave. Eu vou pegá-la aqui no bagulho. Eu vou pegá-la aqui no bagulho. E aí, mano. Tá vendo a cobra. Beleza, Maralto aí, velho. É isso, bem de boas. Tchau, Lux. Futs. Futs, futs. Fica que se morrer, você ia ficar tão triste, velho. Isso é engraçado. Eu vou subir aqui, eu vou puxar o top pra gente levar top. Então, o Lúcio é uma parada muito engraçada, é que tipo, ele é meio assassino, tá ligado? Então, o Dream, é você tentar fazer umas prescas, tipo, essa aqui agora. De eu achar a Nidalee no meio da jungle, matar, tá ligado? Se eu tiver jogando contra, tipo, sei lá, uma Evelyn, por exemplo, seria muito mais fácil eu fazer isso. E muito mais comum, até. Porque, mano, a Evelyn é muito mais papel do que a Nidalee. E ela morre muito mais fácil pra gente. Tipo, o problema da Evelyn, na real, é que ela é muito boa quando ela acha o cara antes de você achar ela, tá ligado? Eu gostei de estar subindo e uma faz 100 ult, já. O Vega tá ali. Ah, tem uma aqui aí. Para de tanko, goleiro. Bravo. Tem uma parada bem nice. A Tristão tá pegando a pressão lá do mid e eu vou puxar aqui de novo. E eu vou fazer uma joga. Vai ter Drake em 50. Vou puxar a próxima e vou dar B. Tá, também. Quer dizer, se eu fizer o resto, só eu vou dar B. A gente passa bem rápido, né? Show. O único ruim também de não fazer o item místico de segundo item é que você acaba perdendo um pouco de ataque speed, né? Tem esse detalhe. Massa, suave. Uma fight me outou aqui, vai. Ah, eu errei o dash, mano. Nossa, mano, você voltou pra base mais rápido. Agora eu vou ficar morto nos 40 segundos, né? Pegado. Bom, foi o ult da Kai'Sa. Do mal fight. E o Vega não fez nada, não. Eu não achei que... Cara, eu não botei fé que ele fosse militar e fosse realmente cancelar meu B, mano. Que bad. Tá safe. Nesse jogo daqui eu vou fazer... Eu vou fazer... Acho que eu vou fazer meu Daval, anyways. Caralho. Eu li o chat agora, deu um bug mental. Eu acho que Vendor vai ser mais worth nesse jogo daqui por causa do... Mais um dash. Vai ser muito bom. Deixa eu montar 100 min aí nessa parada. Tipo, eles estão sendo duas últimas, né? Sei lá. Estou bem forte. Estou tendo a base agora. Sai. Ai! Ai! Prendeu? Hum. Drag 10. Drag 10. Cara, o Vega não morreu, né, velho? Maldito Exaust. Cara, o Vega saiu com... Mano, com... Caralho, um Triskin de HP somente. Que triste... Oh! O LIMBA! Quebra, quebra, quebra. A gente bateu. Isso. Mano, você quer ver a play do ano, velho. Quero ver a play do ano, velho. Não, não vou não. Vou morrer. Hahahaha. Gatic Fone? Pode ser, mano. Pô, mano. Gatic Fone é o top, velho. Cara, ele tem que voltar a jogar uma Monga, sabe? Gatic Fone foi engraçado aquele dia. Porra pra caralho, velho. Ah, pega muito mesmo, né? Cara, eu vou fazer a play, vou fazer a play. Tela, tela. Tô telando, velho. Brabo. Ah, se acerta eu volto. Ah, não tô nem aí. Cara, eu só ia se matar, só, velho. Vem ser pouco não, velho. E eu vou me preparar aqui pra pegar esse blue, vou te falar a verdade. Mano, o cara que copia a build do camo tem que se foder na vida. É, tipo você aí. Ah, mano. Gostou do blue, mano? Gostou do blue. O cara tá de quebra-passos, né? Quebrou meu passo, né, velho? Desgraça. Vou ficar sem vida. Bom, eu já tô tendo vendaval. Menos mal. Pega no meu. Au! É... Au! Ai! Essa Lux tomando uma pedrada na cabeça, velho. Nem foi uma pedrada, na verdade. Foi somente, apenas uma lançada. Uma pena. Olha o Renekton. Olha lá. Primeiro em cima vem um jacara na gelo, rapaziada. Por que tem uma estrelinha em cima da Hydra raivosa? Porque é recomendado pra você. E só o que que tá acontecendo no mid? Ilex? Ilex? É o carro, né? Ilex. É. Pô, a Triciano esperou a Lux morrer pra lutar, velho. Pegador. Aquela cai, cê tá fudida. Sabe o que que é pegar de verdade, velho? É pegar de verdade que eu tô indo no blue danidade direto, velho. Reto, velho. Reto. Então nem é porque ele parece no mid, não, velho. Tô indo direto no blue danidade, velho. O cara fugiu. O cara pegou. A regou do X no do pai, mano. O pai é muito quente. Hum, eu bato. Não, ligo. Matei ela. Ai, velho. Mata essa caixa aqui, tem dois tops. Quezinho. Brabo. O renec tomou teu pra ir pra wave. Team play apenas. Team play. É isso. Isso, olha a pedra. Olha a pedra. Tei. Eu não vou não. O renec tava tankando a torre ainda. Acho que dava pra ter dissipado. Cara, e se eu vender a minha bota pra comprar o vendaval, velho? Brinx. Eu vender a minha alma. Tá safe. O vendavalzinho é o dream. Quer dizer, o vendavalzinho é o dream. Ou será que é melhor eu ter mata-crackens? O Vague tá fazendo tank, né? Eu vou fazer mata-crack, rapaziada. Vai ser melhor. Ainda bem que o Vague não conseguiu farmar esse jogo. Senão eu tava fudido. O cara ia tankar e não ia morrer. Ah, mas ele morre sim, velho. Ah, mas ele morre. Ele morre. Isso que ele é burro, mano. Cara, ele fez justamente o item da Corazzo que ele não pode ficar dando auto-ataque. Se a gente não tivesse dando auto-ataque, a gente não conseguia pegar ele nunca, velho. Nas fights. Ah, mas é que, tipo, ele tá ali farmando wave só. Tá, tá ligado? Tranquilo. Mas ele, na fighting em si, ele guarda o bagulho. Pô, ele só dá skill. Ele tá jogando mal, de repente. Eu não vi, não. Eu vi ele dando auto-ataque. Eu até tentava ver o rastuzinho dele na faixa. Tem que ser um bugado, né? Ai, não. O drag vai dar 540. Aham, vou deixar a puxada que eu vou descer rapidinho. Quer pegar o Blue de novo? Queria, mas acho que vai demorar o Blue de lá. Para de guardar aqui. E que foda-se, eu fui. E que foda-se, morri. Volta a pedra. E morri. Morri nada, pô. Eu não tenho range, não tenho range para te pegar os cara. Meu Deus, ele é out. Eu de Lucian. Vamos fazer o drag. Bora. Nossa, eu jurava que eu ia ter range para pegar na... Mano, eu só queria ter consciência de pegar na... Mano, mano. Calma, relaxa. Relaxou, relaxou, relaxou. Tranquilo, tranquilo. Ah, para com isso, velho. Ah, mano. O bagulho do Vague me cancelou, velho. Nem fudendo, né, cara. Ah, parou, né, velho. O cara, ele... Ele veio para o metade dessa, velho. Morri. Sim, eu me matei. Cara, esse item de pular que nem do Shaka é uma merda, velho. Ai, ai, ai. Não é uma merda, mas... Tá, tranquilo. Dá para ganhar o jogo. E aí, Coke, boa noite, meu querido. Sabe, V, tudo bem? Dá para levar o bloco. E dá, dá, mas eu quero. Acho que é a questão principal aqui, bagulho. Pô, mano. Deixa eu te falar a real. Real boa. Você não ia comer, mano, depois daquele jogo lá? É, eu ia, né, mas pelo visto não fui. Tu vai comer depois desse? Promete. Que nada, pô. Só mais um zoguinho. Esse é o mesmo jogo, cara. Esse é o mesmo jogo, cara. Olha a pedra, o seu medo do top. Look at the pedra. Coke, salve, tudo bom? Boa noite. Coke não. Coke, né? Ah, vou fazer gome agora. Coke. Comer para quê? Para sobreviver, né, amigo? Para não ter uma anemia brava aí, né, mano? Comer para ficar bem mesmo, saudável. Quem perguntou isso, mano? Quem perguntou dessa porra? Comer não dá, futuro dá. Oh, rapaz. Pô, mano, você não vai ter futuro, te falar real mesmo. Agora não. Agora não. Daqui a pouco sim. Eu botei meu bagulho azul daqui a poucos segundos. Eles estão tentando me picar mid aqui, velho. Cara, eu acho isso impressionante que o cara morreu top sem... Vai, Tristana! Pura pra cima dos caras! O nome do cara é 10 pra frente e não pulou pra cima dos caras, velho. E aí, Tchiquito! Boa noite, meu querido. Ah, velho. Roladão, velho. O cara vai morrer por um Vega andando pra frente. Não, não. Olha lá, é o primeiro que você vai ver o Manu numa jaula, velho. O cara renecta um relo o Vega, velho. E eu nem tô de sacanagem. Acho que você tá relo o Vega andando também, velho. Caralho, mas aí parou pra dar W em você mesmo. Olha lá. Tá dando dano... Não, continua. Tá dando dano, pô. Continua. Já dá pra você matar ele, velho. Tomou o stun. Ficou parado que nem estátua. Vai sim. Vai tomar lança, né? Acertou a caixa, hein? Isso, rapaziada. Isso. Joga por aí mesmo. Isso. Boa, rapaziada. Continua gerar o bot. Assim que eu gosto de ver, gente. Continua gerar o bot. Isso. Continua gerar o bot. Eu pego o Blue. Continua gerar o bot que eu pego o Blue. Vai rapaziada. Boa, Flash e Vega. Eu pego o Blue. Jacaré na sala de novo. Uéééé. Ô. Ai, morreu. Que isso? É foda, mano. Que, o Pedro tô? Eu falei, show aí eu tô. Só porque eu fui nele e voltei na Lard. Ficou putão. Ele deu pra esputar a minha cara. Que da mãe, velho. Moleque do caralho. O Carvalho. Moleque, tu vai ver aqui agora a play da play, tá? Moleque, essa aqui é a play, rapaziada. Tu fica aqui escondido no matinho, moleque. Tu só espera. Tu só aguarda o time inimigo aqui, velho. Na espreita. Você fica aqui na calma. Na tranquilidade. Mano. Confira no seu potencial. Vai vir aqui um desavisado. Uma bela de uma N dali. Pronta pra pegar um... Um Blue. Ó. Ah, tem zonas, né? Esse aqui é arriscado. Ai. Ah, mano. Por que que tem vários tops, velho? Pô, mas eu quase matei dois. Cadê o meu time? Grita. Ah, eu matei o squad sem querer. É o quê? Eu matei o squad sem querer. Eu falei que eu quase matei dois. Meu time não fez nada, velho. Time lixo. Ah. Eu roubei o Blue, pelo menos. Eu vou fazer o Dragon. Ah, boa. Ah, ele deve estar no Red lá, hein? No meu Red? Não, no dela, pô. Acabou de aparecer, hein? Bomber, que não está aguentando, não. Mata ela. Está sem zona, está sem zona. Você mata, você mata. Você mata as duas. Mata, né? Você mata, você mata, você mata. Mata sim, eu não sei. Que isso? Ficou parado por que, Jesus? Me... Mano... É porque eu... Eu estou... Mano. Calma. Se tu virasse, você matava as duas, velho. E eu nem estou zoando. Você tem muito life steal na Hydra, velho. Ah, não sabia. Nunca é. Vou ganhando bem. Ah, mano. Foi tudo um base para os dois que ganhar atrás de mim. O nosso time levou o Win Builder ali, mano. Deve ser bait, sim, velho. Bait aí, não? Deve ser bait, sim, velho. É novo, é novo. O bait mais velho que tem. É o famoso bait. Não sei jogar com o meu campeão, eu morri. É o ultrasside. Belo bait. Moleque, se eu continuar falando assim, eu vou ter que... Mano, o negócio é sério, mano. Vai querer que eu jogue sério? Então vai querer. Bora, bora, bora. Bora ver, então. Queria muito que o Lucian se não estivesse em animação junto com o Rakan e a Zaya. Ah, mas é que a lore deles é diferente. O Rakan e a Zaya são um Cup of Forever, tá ligado? Ah, o Lucian e a Senna são tipo meio que, mano... A gente tava cagadão aí na vida e se reencontramos, tá ligado? Baulho doido. Poucas. Ha, ha, Highlander, mano. Desculpa, mano. Vou parar. Roubei o Gramp, roubei o Gramp. Mano, eu tô desestabilizando a vida da Nidalee aqui, velho. Tá safe. Vou morrer agora, eu morri. Morri pra caralho, morri pra caralho. Brinks, brinks, brinks. Cara, vamo fazer Baron. Eu roubei o Baron da Nidalee, tá ligado? Agora? Agora. Eu vou, mano. Tá aqui já, tá ligado? Se eles não tiverem visão, eu faço. Mano, a gente faz. Eu e você, sério? Eu tiro a barra, eu tiro a barra. Não aparece, não aparece. Vamo? Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Ó, se... Aí é foda. Continua ou para, continua ou para? Calma, calma. Vem, 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 para, vem, para, vem, para, vem, para, 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 para. Tá safe, tá safe, tá safe. É bom, perfeito, TP. Guardou ali. Você tem pink? Você tem pink, você tem pink. Pink ali dentro, pica ali dentro. Vamo. Tão preocupado lá. Não tira o ar, não bate na o ar. Pelo amor de Deus, véi. Não vou bater, véi. Não consigo até para não bater na o ar. Mano, eles vão vir aqui, velho. Fodeu. Cara, eu vou morrer. Pelo guarda na manhã para pôr o aparelho contigo. Calma, tá safe. Cara, eu vou morrer. Olha, pedra, olha a pedra, olha a pedra, véi. Eu vou morrer. Vem, 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 vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ah, não, a gente entregou. Meu Deus. Ah, não, né, coberto. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Vai sim, pô. Vai sim. Mata aí, pelo menos. Mano, esse eu posso não ter feito, véi. Ah, véi. Era para ter chutado a pedra, eu acho. Não sei. Ah, foi close, mano. Não sei lá. Eu tomei muito dano, cara. Eu tomei muito dano do Baron. Tomei muito dano de todo mundo, véi. Não tem gole. É, então. Perdi dois games ranked. Vou ficar jogando W Top. Foda-se. Mano, esse contato você ganha. Só pra não separar, véi. Jogo até de W Top. Cala, contato que não cai na minha partida. Também até sei. Mano, os caras estão com muitas zonas também, véi. É. Os caras estão com medo, véi. Os caras estão com medo. Cara, eu vou te falar a True. A True é que... Mano, não sei, véi. Essa é a Lux. Esse jogo é meio estranho. A pedra dos caras... Se eu dar uma unha na gente, tem que dar mais peel pra Kaisi do que a Lux. Ah, a Lux não tá ganhando. Tô jogando culpa no su... Tô jogando culpa em alguém. Tô jogando culpa em alguém, véi. Tô duro com o Django, não pode jogar culpa no Django. Tem que colocar culpa no suporte, véi. Não, eu tô falando de verdade porra nenhuma, véi. A Lux só tá errando ult só. Isso que ela tá fazendo errado, véi. De resto, ela tá jogando direitinho. Eu tenho que ocupar alguém, tá ligado? Isso não pode ser em mim. E o Django tá do comigo, então tem que ser do suporte. Porque o suporte é um pseudo-Django que só fica no bot. Pô, a dureza mesmo é que o Veigar agora, ele tá spikado. Ele já deu 17, ele vai fechar mais item que eu. Vai nascer o Red, quer pegar o Red? Pego, pego, pego. Tá vendo? Caiu o Flash? Morrei. Morreu não. Ela não tinha mais ult. Mas a Anitta ali tinha... E aí, Audrey? Boa noite, notiz. Boa noite, notiz. Salve de interesse de MR. O problema é que nem... Nem é que você tem que me salvar desse Veigar aí, véi. Salve de uns topwatches. Ou parar de me matar. Mesmo. Sepá. É a boa. Eu acho. O problema é que eu não sei, véi. Nossa, essa composição é meio estranha. Tipo assim, metade do game eu tava forte pra sempre andar pra frente dos caras e matar todo mundo. Ah, é... Não sei. Não sei, não sei. Cara, esse Renek não diversola esse Garen, véi. Pô, mano. É que o Garen tá level 18, então o Renek tá 16. Ele perdeu uma XPzinha ali, outra. Uns 3 ou 7 níveis que ele perdeu ali pra trás, viu? Cara, o fato é que o Veigar, tipo, anda pra frente dando E, véi. Ele não dá pra punir ele. Ele tá tank, ele tem zonas e uma fight da P.E.U. Nossa luz não faz nada. Teve algum... Não teve não, Audrey. Teve não. Vou cobrar a Kayce aqui no top. Não, não. Nossa, só sumiu. Só que tem uma pedra enorme lá, beleza? Não dá pra ir, tá ligado? Exatamente. Se tem uma pedra, vai me dar slow e não vai deixar eu andar. Só a Gil, esse bagulho. Vai ser uma pros caras, véi. É que tá muito fodido, véi. Acho que a Fedeu-se demais esse game daqui. Perder uma arma. Cara, deixa eu falar já. Não sei como eu ia tirar esse jogo, não, véi. Mano, acho que é só contigo dando pick-off em alguém lá, véi. Matou mesmo. Não dá pra dar pick-off. Tá todo mundo andando junto e tem uma fight seu lado. Aí que tá o problema, véi. É uma fight de exaust da porra toda, mano. O cara por si só já me dá exaust, mano. Normalmente. Ele já tem exaust, porra, né? Ele dá ult suficiente pra todo mundo chegar no time deles. O VEG dá um E no meio do fod-se e foge todo mundo. É, pegando. Hum, tem um blue aqui. Sim, mano. Vou matar pelo blue. Parece eu jogando, véi. Nada pro peguei. Peguei, fod-se, fod-se. Tá, certo. Ó, ó, ó. A moça dela aqui. Por que é tão difícil jogar de reação mas tão fácil pegar mais 3 com ele porque se pega mais 3 perdendo? Caralho. Aí o cara quebrou a bomba. Ainda ele tá top com o Malfight. Cara, a gente tem que pegar alguém nessa jungle aqui, a gente tem que pegar o VEG. Vai tentar jogar com ele ainda hoje? Provavelmente não. Acho que eu vou jogar isso daqui depois eu vou de Gartic Fone com os moleque lá. Com os meu moleque lá. Cara... A gente vai de Gartic Fone com o nosso amigo cara, 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 ainda ele vai descer nisso aqui, véi. Eu acho. Mano, ela vai descer com o VEG e com o Malfight, véi. Você quer que o último VEG é direto? Tipo, não, né? Calma, 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 calma. Tem um EVBot, tem um EVBot. Alguém vai passar aqui, não é possível. Não, ninguém vai passar aqui. Eu vou começar a dar B. Se ninguém passar, a gente tem que botar a base. É, será que eles vão passar por aqui, véi? Eu vou continuar. Safe. Por falar em Aço, queria agradecer para aquele Aço Blood Moon que lançou, fez a boa. É isso, tamo junto. Tamo junto. Não, não pode entrar em você, dá safe. Só voltar para a base. A Tressona não ultou. Cara, eu vei gastei algum de vida, véi. Que cagado, cara. Eu vi, mano. Eu só fiquei ali para ultar ele por causa disso. Tá, a gente tem que fazer a boa aqui agora, véi. Como a gente vai fazer a boa, não dá não. A Lux tem que acertar alguém, véi. Mano, vamos parar. Eles vão Baran, véi. Cara, não pode entrar em Baran, não pode entrar em Baran. A gente vai. Senão... Senão pode, véi. Calma, você fica tranquilo. Eu tô ligado, calma. Começando agora a fazer. Preparado. Tem que pegar a visão de novo, Lux. Lux, pega a visão, Lux. Vamos. Meu Deus, não, cara. Só não dá para frente. Eu não expliquei também, cara, é só ela guardar, né, véi. Mano, ela pode atacar o E. E ela joga de Lux, entendeu? Não, não. Eu que eu não expliquei, eu que eu não expliquei. Eu só pedi para ela pegar a visão só. Ela se desesperou, pô. Eu tive que me aberto isso aí. 100%. Bom, vai demorar para cacete para fechar na vôr ainda. Acho que eu vou ter que vender minha piqueira que se for fazer uma GA, véi. Esse pack já vai ser mais importante. Jogo de resistência aqui, hein. Vou aumentar mais tempo, sem se me engano. É o drink, é a boa, véi. Cara, já custa quanto? Custa R$2.800. Eu tenho R$1.200. Se eu vender a picareta, eu vou vender para R$613, tá. Vai ser a boa vender mesmo. Deve estar top com o Vegas. todo mundo lá, vou dar a base. É, eles estão aqui dentro do Coveu do Baro. É, todo mundo sempre foi bot agora, com a do Garen, não sei porquê, véi. É, já começaram lá logo. Não deu, véi. É, mano. Eu já tava na metade já que eu não der, cara. Jogo chato, pô. Mano, eu falo que... Cara, eu não... Não era pra nós juntar bot agora, véi. Mano, é tipo assim. Eu não tinha como pegar a visão, tá ligado? E eu não posso dar face check, porque tem um Vhager e um Malphite. Mas eu não tinha o que aconteceu. Morrei pro Vhager e pro Malphite. Porra, cara, ele é maluco de chato. Eu não tenho como botar guardiazinho. A testar, a gente já tá top comigo. Sei lá, mano. Vamos farmar logo esse meio GA. Pode esperar um pouco. A gente vai ter que lutar nesse Elder aí, mano. O Elder que vai ser, vai defender o game. Eu nem sei quem eu vou focar, na real. Acho que vai tentar ser... Eu tentei focar o Vhager na última fase, só que ele só... Eu tô usando ele, foda. Ele vai flash. É, se você conseguir dar Insec na Kai'Sa, vai ser a boa, eu acho, mano. Essa fight aí. Eu acho que é muito difícil. Ela tem o E, se eu morro antes de conseguir fazer alguma coisa. Eu posso, tipo, sei lá, dar ult e flash, mas eu acho que ela consegue fugir antes. Porque eu vejo que vai dar o E no meio da gente. Eu não vou ter GA pra essa fight, caralho, que merda. Eu também não vou ter me ouvido. 10 segundos, vai dar não. Não, a gente vai ter que lutar nisso. A gente perde isso e acabou o game. 100%. A gente tem que... Mano, acho que dá pra terminar isso. Tentaram fazer. Não, acho que a gente tem o Enfermeira não vai interceptar. Cara, acho que... Porque eles falam... Eu errei, te falam muito rápido. Esse é o problema. Ó, o Vhager já gastou o bagulho dele ali. Você não morreu nisso. Já gastou os anis, já gastou os anis. É, eu ataquei o Garen sem querer. O Garen tá em mim. Tá, o Maphat tá em mim. Tá, o Maphat meteu pé. Ah, Akash, Akash, Akash. Ah, ainda ali, ainda ali. Nice. Ah, eu vou terminar o game. Foda-se ela. É isso, velho. Porra, pelo amor de Deus, mano. Mas se a gente pegar o Maphat, a gente ganha o jogo. O Vhager entregou ali. Ah, caralho. Ah, é isso, velho. Aí, ó. Gamezinho fácil. Fácil, fácil. Nem tremi, velho. Agora comer e depois xingar os moleque. Mulher, você é burro. Uh.